Obrigado. Agora é o seguinte, viu? A gente pode botar na conta, a gente põe na conta de quem? Quem é o responsável pelo trânsito da cidade? É de Breu Branco, né? Porque está acontecendo a luz do dia. Vocês viram lá? Coloca as cenas lá. Coloca as cenas. É a luz do dia. Isso é uma via onde pedestres passam diariamente, sabe? É uma via comum e eles estão usando para praticar o esporte do grau. É o grau. Se é esporte, ele tem ido para a Olimpíada, não é verdade? Olha o que é que fizeram com o pai de família. Olha o que é que fizeram. Esse senhor é capaz de nem andar mais, por causa do irresponsável, de um vagabundo desse. Aí eu te pergunto, a cidade de Breu Branco, cadê os policiais? Onde é que está? Quem é que faz a fiscalização do trânsito aí? Eu boto na conta de quem? Eu boto na conta de quem? Porque, ou será que eles não sabem que isso existe? Será que eles não sabem? Fabão, não tem jeito não. Eu tento, eu juro a você, Deus é testemunha que eu tento ser paciente, mas impossível. É difícil, muito difícil. A polícia sabe que acontece esse encontro de maloqueiro. A polícia sabe. O batalho de trânsito também deve saber. Deve saber. Mas vão esperar o quê? Matar alguém, não é isso? Esperar alguém morrer, uma criança, uma senhora, ou até esse idoso mesmo. Vão esperar matar, é isso? Breu Branco, o próximo acidente que acontecer, nessa mesma avenida ou outra aí, com essa maloqueiragem, eu vou botar na conta de alguém. Prefeito, presidente de Câmara, sabe, o responsável pelo batalhão de trânsito, comandante de polícia, eu vou sair botando na conta de qualquer um. É verdade, verdade, o governador também. Mas aí, vamos começar, sabe, resolvendo pela cidade. O governador tem mais coisas para fazer. É nesse lado que eu tenho que defender. O governador, ou tu acha que tem batalhão de trânsito para isso? Tem secretário para isso? Que é para proibir. E é simples, é começar a emitir multa. Faça o grau, está lindo, multa. Outra, quando for matricular a motinha, que absurdo, direção perigosa. Sem capacete, sem as mãos, sem os dentes, sem o pescoço. Aí a coisa muda. Mas enquanto não bater no bolso, não adianta. Manaus mesmo, Manaus, o que tem de entregador fazendo delivery, com moto sem placa, sem capacete aqui à noite, está tirando onda da polícia. Está tirando onda da polícia. Queridos do Detran, batalhão de trânsito. Virou piada. Estão fazendo piada com a cara de vocês. Você quer os pontos principais? Fica aqui na frente da TV Acrítica. Basta sentar aqui, no ponto de ônibus. Fica aqui. TV Acrítica de um lado, Rede Amazônica do outro. Eu estou dando... Não é possível, vocês não sabem onde é que fica essa emissora. Vem para cá, para frente. Aqui na frente. Vai aqui nesse contorno, nesse retorno aqui para baixo do viaduto. Vai lá. Todo dia eu vejo. O motorista de ônibus que anda com o farol apagado, rapaz. Motorista de ônibus anda com o farol apagado. Tem luz dentro. Fora é apagado. Você só vê o destino. Quando ele quer acender, né? Motorista de micro-ônibus? Eles colocam uma película que você não consegue enxergar ninguém. Micro-ônibus. Que estão carregando vidas. Micro-ônibus aqui em Manaus. Película escura que você não consegue ver nada. Você não consegue fazer uma foto para dizer, quem é o motorista? E andando às escuras. E aí? Sertar, você sabe que eu estou exagerando? Você quer as imagens? Quer? Eu consigo para vocês. Eu tenho aqui o nome das empresas que fazem isso todo dia. Que fazem, sabe o quê? Transporte de funcionários de grandes indústrias aqui na capital. De madrugada. Por isso que os assaltantes entram, fazem miséria, você não vê nada. Todo apagado. Todo apagado. Não sei se é um complô, se é com uma colaboração. Olha, eu vou apagar as luzes, você já sabe que sou eu. Pode parar o ônibus. Só pode ser. Porque o motorista decente, agora tanto motorista querendo trabalhar, tanto motorista que cumpre as obrigações, sabe do trânsito, que anda certinho, querendo trabalhar e vocês não dão oportunidade. Aí dá para um cara que pega um carro, todas escuras, todas escuras, cheio de vidas, levando vidas, passa numa faixa de pedestre que não está nem aí apagado. Mas eu vou mostrar. Não adianta falar muito, não. Eu vou mostrar. Talvez assim as empresas acreditem, né? Comece a emitir multa pelo número do ônibus, comece a botar para fora esse motorista. Porque isso não é motorista não. Isso é um assassino. Vamos falar de coisa boa. Vem para cá, Fabão. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa.